Nove meses com Maria. É uma novena poderosa da anunciação ao nascimento do Senhor Jesus. Fique conosco esses nove meses e verá muitas graças em sua vida. Nove meses em Deus. De oração, aprofundamento na fé, esperança, Deus falando conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como eu disse ontem, é uma alegria podermos terminar hoje as sete dores de Maria. Relembrando, que você pode começar esta novena em qualquer época. Eu até sugiro a você, que se você puder e quiser, você pode fazê-la vários dias seguidos. Você pode entrar aqui, clica aqui embaixo, capela virtual, vai lá nas playlists, nove meses com Maria, e começa a ouvir todas. Coloca lá, ouvir todos. Por que? Porque você pode aprender. Nos primeiros meses, nós falamos sobre o livro, gente. Hoje é a página 349 para 350. No começo a gente falou da Salve Rainha. Depois nós falamos dos dogmas e festas da Virgem Santíssima. Hoje nós finalizamos as sete dores de Maria. Então, este livro é uma catequese mariana. Afinal de contas, são 350 páginas até agora. Então, estamos na sétima dor de Nossa Senhora, que é a sepultura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Item 3. Maria despede-se da sepultura do Filho. Tais foram as despedidas de Maria junto ao sepulcro do Filho, de onde depois voltou à casa. Triste e aflita ia a pobre mãe, diz Pseudo Bernardo, despertando lágrimas enquanto haviam passar. Acrescenta também que os santos discípulos e as santas mulheres choravam mais por causa de Maria do que sobre a perda do mestre. Quer boa aventura, abaduário, que as parentas de Maria a tenham velado com um lúgribo e manto. Na volta, diz ele, passou a Virgem pela Cruz, banhada ainda com o sangue do seu filho. Foi a primeira a adorá-la com as palavras, Ó cruz, eu te beijo, eu te adoro. Ó cruz, eu te beijo, eu te adoro. Agora não é mais um madeiro infame, mas o trono do amor e o altar da misericórdia, consagrado com o sangue do divino Cordeiro, sacrificado em teus braços pela salvação do mundo. Nossa, que lindo isso, né gente? Assim se despede da cruz e volta para a casa. Aí, olha em torno de si e não vê mais o seu Jesus. Em vez da presença de seu querido filho, surgem-lhe à memória todos os quadros de sua desapiedade à morte. Recorda os abraços dados ao filho no presépio de Belém, os colóquios durante tantos anos, os muitos afetos, os olhares cheios de amor e as palavras de vida eterna, saída daqueles lábios divinos. Então, se lhe apresenta ante os olhos a cena funesta daquele dia. Vê os cravos, os espinhos, as carnes dilaceradas do filho, suas chagas tão profundas, seus ossos tão descarnados, sua boca assim aberta, seus olhos assim apagados. Ai, que noite de dores foi aquela para a Mãe de Deus. Dirigia-se a São João e lhe perguntava cheia de tristeza, João, onde está o teu mestre? Perguntava depois a Madalena, filha, dize-me, onde está o teu dileto? Quem nulo arrebatou em prantos se expandiam a Senhora e os que a rodeavam. E tu, minha alma, não choras? Dirige-te à Virgem Dolorosa e pede-lhe lágrimas como São Boaventura. São Boaventura, minhas irmãs e meus irmãos, rezava assim, deixa-me chorar, ó Senhora, porque sou eu o culpado e vós sois idocente. Pede-lhe, admita que chores com ela, deixa que eu chore contigo. Ela chora de amor, chora-tu de dor por teus pecados e poderás, assim, ter a felicidade daquele de quem se trata no seguinte exemplo. E aí a gente tem um exemplo aqui que eu vou ler pra vocês. Contra o padre em Geograve que havia certo religioso tão atormentado pelos escrúpulos que às vezes quase se entregava ao desespero. Mas, como era devotíssimo de Nossa Senhora das Dores, recorria sempre a ela em suas angústias espirituais e, contemplando suas dores, se sentia confortado. Na hora de sua morte, perseguiu o demônio mais que nunca com os escrúpulos, induzindo-o à desesperação. Mas, a piedosa mãe, vendo seu próprio filho tão angustiado, apareceu-lhe e disse-lhe, Filho meu, porque tanto temes e te entristeces, tu que tantas vezes me consolastes, compadecendo-te de minhas dores? Ânimo, mandou-me Jesus a consolar-te. Anda, consola-te, enche-te de alegria e vem comigo para o céu. A essas palavras, o devoto religioso, cheio de consolação e de confiança, expirou placidamente. Reze agora comigo a oração da gravidez da Santíssima Virgem e amanhã nós começaremos o tratado 3, as virtudes de Nossa Senhora. Tenho certeza que essas virtudes da Virgem Maria vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração ou escreva ele nos comentários. e repita comido agora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.